Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui! E hoje eu tô com duas convidadas muito especiais. Primeiro a Nath, né? Vocês já conhecem ela, já viram ela aqui milhões e milhões de vezes. Milhões. E ela tem um canal maravilhoso chamado Fanatic. Ela fala sobre filmes, sobre livros, sobre séries, faz unboxing, um monte de coisa, é muito legal. Um monte de coisa. Um monte de coisa, mil coisas. E a Lu também. Ela tem um canal chamado Lucia Roberti. E ela também é maravilhosa. E ela fala muito sobre livros, sobre séries e sobre musicais também. Um monte de coisas legais. E hoje a gente vai fazer aqui no canal um... E hoje a gente vai falar aqui no canal sobre livros que vão virar séries. Então a gente tem várias indicações pra vocês. Na verdade, cada uma de nós vai indicar um livro que já virou uma série que a gente gosta. E um livro que vai virar uma série que ainda vai estrear. Então acho que vai ser bem legal. A gente vai ter várias opções do que aguardar e do que a gente já pode ir assistindo pra ajudar aquela aquecida, né? Muito bom. A gente não sabe o que aconteceu antes, mas a gente já gravou um vídeo pro canal da Nath. E foi tão emocionante que agora a gente tá quebrada. É. É isso. Cagou. Cagou. Não, chega. A gente devia ter gravado aquele por último. É, eu não sabia. Mas quem diria, né? Sorry. Você tem que ver. Vai lá ver. Você não sabe do que a gente tá falando. Isso, vai ver. Eu vou deixar o link aqui. Vai ter o link na descrição também. E no canal da Lu também vai ter um vídeo sobre... Livros. Livros que vão virar filmes. Isso, viu? Uma indicação parecida com a gente vai fazer agora, só que na versão filme. Isso. Bom, eu acho que eu vou começar então indicando um que vai virar uma série ainda. Chama Midnight Texas. É uma série de livros da Charlene Harris. Ela é a mesma autora que escreveu True Blood, que eu amo demais. Sério, eu não tenho nem como explicar... Vai querer me bater. O quanto eu amo True Blood. Adeia? Não gosto. Mas você leu os livros? Não. Ah, esses livros são demais. Então, Midnight Texas é a nova série de livros dela. São três livros. Eu acho que vão ser três livros só, mas por enquanto tem três. E ela é uma série também de coisas sobrenaturais, né? Ela adora coisas sobrenaturais. Enfim. Vampiros. Vampiros e tal. E também é meio nesse universo de vampiros, lobisomens, pessoas mortas. Enfim, várias coisas. Coisas maravilhosas. Coisas mortas. Então, o livro e a série vão contar a história de um cara chamado Manfredo Bernardo. Ele lê a sorte das pessoas e faz esse tipo de coisa. E ele faz bastante isso pela internet e ele se muda para uma cidade pequena chamada Midnight, que fica no Texas. Ó, que loucura, gente. E aí ele começa a perceber que nessa cidade as pessoas são meio estranhas. E tem coisas um pouco erradas com essas pessoas. Talvez elas estejam mortas mesmo e ele não saiba, né? Então, a série vai contar essa história, basicamente, desse cara que chega nessa cidade. Ele é um forasteiro. E é uma cidade muito pequena. E as pessoas praticamente conhecem todos os segredos umas das outras. Então, explora bastante isso. Então, assim, é bem próximo de True Blood. Assim, bem próximo. Porque True Blood também contava sobre uma história pequena. Uma história... Uma cidade pequena no interior dos Estados Unidos e tal. Então, a gente vai ver. O que eu gostava muito de True Blood era toda a outra questão de como o resto do mundo lida com as coisas sobrenaturais, né? Não sei como isso vai ser abordado nessa série, se vai ser abordado. Mas eu tô bem animada. E eu comecei a ler o livro e gostei bastante. Então, acho que vai ser bem legal. Tomara que tenha bastante surpresa por aí. Porque pode virar mais do mesmo. É. Sim. Tomara que ela... Vamos ver. Eu espero assim... A história em si eu achei bem diferente de True Blood. Uhum. Tem um... É... Segue uma linha, porém... Segue uma linha, porém é diferente. Até por ser narrada por um homem ao invés de uma mulher. E enfim... Eu acho que vai ser uma coisa bem diferente. Mas vamos ver. Vou colocar as cenas do trailer aqui enquanto a gente tá falando. Mas depois assistam o trailer completo que eu achei bem legal. Acho que vai ser bem dark, assim. Tô bem animada. Bom, então eu estou empolgada pra assistir uma série que se baseia em uma trilogia de livros. Que eu li há um tempão atrás. Eu nem me lembro de detalhes. Porém, eu lembro que eu amei. Quando eu li eu fiquei tipo... Que é a série de Fronteiras do Universo. A Bússola de Ouro. Enfim. Teve o filme da Bússola de Ouro. Que é com a Nicole Kidman. E isso me empolgou. Porém, né? É, o filme... Pegaram uma atriz maravilhosa. Mas não fizeram um negócio tão bom assim. Mas o livro... A trilogia é tão incrível. Você lê, você quer muito saber o que vai acontecer. Você tá empolgado. Você fica nervoso. Tem de tudo dentro da série de livros. E eu tô empolgada pra ver. E às vezes... Às vezes quando eles transformam em série funciona bem melhor do que em filme. É, porque tem mais espaço, né? Vai ter mais tempo pra contar essa história. Eu espero que tenham bastante efeitos legais. E eu estou empolgada de como isso vai virar série. Como é que eles vão tratar isso em cada episódio. Como é que eles vão construir esses personagens. Esses efeitos do animalzinho. E enfim. Eu acho que vai ser bem bom. Dá pra fazer uma coisa bem legal. Eu acho que vai ser adaptada pela Netflix, né? É, parece sim. Não tem data específica. Estão falando. Mas vamos ver. Vamos aguardar aí. Porque acho que tem bastante potencial. Porque é uma trilogia bem antiga, na verdade. Sim, é muito antiga. Mas eu acho que... Eu acho que o livro lixo em 2010, se eu não me engano. E Netflix tá fazendo umas coisas muito boas. A produção dele. A gente tá salvando. Bom, a minha indicação de série é de uma série de livros também. Que eu gosto muito. Que é do detetive Corbin Strike. Os livros são escritos pelo Robert Galbraith. Que na verdade é um pseudônimo da nossa digníssima, excelentíssima J.K. Rowling. Maravilha, maravilha. Fiz o que ela fez a gente vai amar. Sim, os livros são de romance policial. Que é um gênero que eu acho muito legal. Sim, muito legal. Então sempre tem um assassinato. E tem que solucionar esse assassinato, né? Esse detetive tem que solucionar. Eu adoro esse tipo de livro. E a escrita é muito instigante. Os livros são muito bons. O primeiro é o Chamado do Cuco. E vai virar série também. Série britânica. Então provavelmente vão ser muitos poucos episódios. E cada temporada vai ser de um dos livros, né? Mas não vai ser tipo Sherlock, assim? Eu acho que sim. Tipo episódios mais compridos, mais poucos. Tipo três episódios de uma hora e tal. É da BBC também? Eu acredito que sim. Acho que sim. E aí já escalaram os atores, já estão gravando. Eu tô muito, muito ansiosa. Eu acho que vai ser bem bom. Eu tô muito apaixonada pelos livros. E o bacana é que ela não fica presa nessa questão do crime da vez. Os personagens vão evoluindo ao longo dos livros. E tem a assistente do detetive, né? A Robin, que é uma personagem sensacional. E muito inspiradora, assim, pra nós, garotas. E os dois vão crescendo, assim, vai desenvolvendo uma relação e tal. É muito bacana. Eu estou muito empolgada. Muito bom. Então agora a gente vai falar sobre livros que já viraram séries. Então são séries que foram inspiradas em livros que a gente gosta muito. Ou seja, você pode ver assim que você acabar esse livro. Exatamente. Exatamente. Bom, então eu vou começar falando de uma série que eu acho que foi a maior injustiça que já aconteceu na história das séries. Foi essa série, que é Hedible. Um minuto de silêncio para a Hedible. Um minuto de silêncio. Então Hedible é baseado nos livros do Red Dragon, que contam a história do Hedible, um serial killer que comia as pessoas. Before we begin, you must all be warned. Nothing here is vegetarian. Show. Legal, né? Da hora, normal. Assim, assuntos tópicos. Tô a fim de comer agora, na carne humana. Então, a pior parte é que assim, eu assistia a série e eu ficava com fome. Ah, não! Ai, amiga. Mano! Gente, é porque assim, a cena... Eu vou embora! Eu vou botar um monte de cena aqui dele comendo. As cenas dele comendo são tão saborosas. Projentas! Eu acho que uma das coisas mais legais dessa série, que chama só Hedible, é que eles têm um visual muito interessante. Nossa, sensacional. O visual da série é sensacional. É muito gore, muito, muito. As cenas são muito gráficas, mas é muito bonito. É uma coisa muito foda, sabe? É uma fotografia incrível, é uma série que foi muito bem pensada, sabe? Enfim, a série, ela vai contar a história do detetive Will Graham. Ele consegue se colocar no lugar das pessoas, meio que psicologicamente, assim. Então, se ele entra num ambiente, ele sente o que as pessoas que passaram naquele ambiente sentiram. Principalmente quando são sentimentos muito fortes. E o Hannibal, né? E o serial killer, de uma forma geral, são sempre pessoas que têm sensações muito intensas. De ódio ou de vingança. Então, ele entra e ele consegue refazer tudo que aconteceu naquela sala. E ele consegue entender como aquele serial killer pensa. Nossa, é muito louco. Então, ele é uma pessoa extremamente valiosa pro FBI, porque ele consegue compreender o padrão. Só que agora você imagina. Você coloca um serial killer na sua cabeça. Como é que você aguenta isso? Mano, você tem que ser uma pessoa extremamente equilibrada. E o Will não é. Pra você continuar a sua vida normal. E ele começa a duvidar dele mesmo. O que foi ele e o que foi o serial killer. E aí, ele começa a ser atendido por um psicólogo, que não é ninguém menos do que Hannibal Lecter. Olha que coisa. Ou seja, será que esse problema vai ser resolvido ou vai piorar? É uma série maravilhosa. Ela, infelizmente, foi cancelada. Eu fiquei com vontade de assistir agora. Eu não tinha, porque eu tinha um pouco de medo de ter medo. Mas não dá medo, assim. Ela só é bem gore, bem gráfica, mas não é suspenso, não é terror, não é nada. Então é muito boa. E é muito essa coisa da psicologia e tal. É muito legal. Então é isso. Essa é a minha indicação. E pra sair desse clima meio dark, trevas e sangue e carne humana... A série que eu vou falar, a série barra língua que eu vou falar, é Gossip Girl. Você não é ninguém, até o que você fala. Pra quem não sabe, ela também foi inspirada em livros. Sim, vários livros. Muitos livros, né? Eu comecei a ler quando eu já conheci a série e eu, pessoalmente, achei a série melhor. Mas a série eu gostei muito, porque é uma série adolescente, né? Conta a história de um grupo de amigos que são super ricos, então eles vão na escola muito rica e vão nas pessoas muito ricas. Toda aquela coisa que a gente não tem, a gente projeta nisso. Eu sempre gosto de ver. E é uma série super teen e tal, então trata de vários dilemas adolescentes. E eu gostava já muito de The O Sea, então Gossip Girl foi só, né, um passo a mais ali. E é uma série que é muito divertida, ela já acabou. Teve seis temporadas, se não me engano, tem todas na Netflix. E você sabe como é que funciona a relação da série com o livro? Tipo, cada livro não é pra quantas temporadas, sabe? É totalmente diferente. É muito diferente. Tipo, o livro caminha de uma forma, acho que, bem mais devagar. É que eles pegaram os mesmos personagens e... Eles pegaram a essência e fizeram a série. Tipo, os três do porquês, né? Por muito tempo foi uma das minhas séries favoritas. Hoje já, tipo, terminou meio pra baixo, assim. Mas eu acho que até a quarta temporada vai muito bem. E é muito divertida, é o tipo de série mais... Leve. De boa, assim. É, pra você assistir naqueles dias mais de boa. Exatamente, mas é inspirada também num livro. Eu escolhi falar de uma série de livros também gigantesca. Mas os livros são pequenos e eles passam muito rápido, que é Desventuras em Série. Hello, 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 children. E, mano, eu amo. Eu amo as Desventuras em Série. Os livros são muito antigos. E eu sempre quis ler. Quando eu falaram que ia até a série, eu falei, meu Deus, tudo bem quando eu vi? E aí eu comecei a ler todos os livros. E eles passam muito rápido. Eu lia, tipo, em dois dias cada livro. E eu acho que a história só vai crescendo. São crianças que acabaram de perder os pais. Eles têm essa notícia jogada neles de uma forma muito bizarra. São três irmãos, né? É, são três irmãos. Ninguém prepara eles. Só fala, olha, agora vocês são órfãs. E aí eles têm que lidar com isso de uma forma bizarra, porque não tem uma pessoa tão próxima assim pra ficar. Até eles encontrarem, finalmente, alguém pra ficar. E aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? E a gente tem o vilão da história, né? Que é o Kondiolov. Que é um vilão incrível. E aí o desenrolar da história é... O que vai acontecer com essas crianças? Sim. Eu acho que assim, ele começou a me irritar em algum momento, porque eu ficava esperando acontecer alguma coisa boa. Não acontece. Uma coisa boa, pelo amor de Deus, não acontece. O autor, ele é muito realista. Eu amo, eu amo. Tipo, se você tá procurando uma história legal e divertida... Sai daqui. Não é essa, vai ler outra coisa. E ele fala isso em todo o começo de ele. É verdade. Ele prepara. Eu amo que tem um narrador por cima disso, contando essa história. E ele tá interligado na história. E aí a série foi feita pela Netflix. Muito bem feita. Muito bem organizada. A escolha do elenco foi maravilhosa. Eu amo os livros. Ai, eu amei. Ai, eu amei as crianças, gente. Eu amei todo mundo. Eu amei tudo o que eles fizeram nessa série, sabe? O legal da série é que você assiste, você sente como se você estivesse lendo os livros. Sim, eles fazem pequenas mudanças que não atrapalham a gente. Eu acho que é o principal que é a essência, que é essa característica meio esquisita. Uma história tão diferente. Diferente, tipo, ah, é uma história para crianças. Com um visual diferente. É, eles colocaram tudo isso na série. E eu tô muito ansiosa pra ser um temporada. É, tá na primeira temporada ainda. Não abordou ainda todos os livros. É só até o quarto. É, cada dois episódios é um livro. Então ainda tem mais umas três temporadas, né? Espero que realmente eles façam tudo, porque senão eu vou matar. Vou processar na Netflix. Vou processar. É lindo. Eu tô muito ansiosa pra continuar. Bom, gente, é isso aí. Essas foram as nossas indicações pra vocês. Tem série pra todos os gostos, né? Como vocês têm mesmo. Pra pessoas darks, pessoas mais light, né? Tudo que vocês procurarem, vocês vão achar. E a gente volta pra falar depois que as séries estrearem também. Pra dizer o que a gente achou nessas séries, né? Porque a gente tá bem animado, assim, pra ver. A gente volta pra conversar mais com vocês. Vai ter vídeo nos canais das duas. Sim. Comigo também, né? Nas três. Então assistam lá. Os links vão estar aqui na descrição, tá bom? E se inscrevam no canal delas, que é muito legal. E também se inscrevam aqui embaixo. Deixem os comentários de vocês. Deixem um joinha, que ajuda muito. E é isso. Indiquem séries pra gente também. Indiquem séries. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.